Estamos aqui na Buena, eu estou completamente sem foes, essa é a Dogma Reptila, uma Double Lipa com 8,7%, um aroma sensacional de núcleos, um creme muito bonito, uma cor muito bonita, um equilíbrio muito grande entre o álcool e o núcleo, uma pegada levemente doce, oriunda do álcool, uma persistência muito ligada aos núcleos, muito herbácea e muito frutada. É a Dogma Reptila, uma Double Lipa de 8,7%, distribuída pela Buena Importadora, aqui no Monte Rio 2019, estamos aqui no estúdio da Maynex, no Mundial 2019, a Brooklyn East IPA, produzida no Brasil, uma coloração muito bonita, um aroma no pulado, mas que também remete ao malte, uma cerveja com um equilíbrio muito grande entre o malte e os lúpulos. O sabor tem aquela pegada de malte, e a persistência entrega um pouco do amargor do malte também. Brooklyn East IPA, produzida no Brasil. Estúdio da Maynex, Mundial de Laber, Rio 2019. Estamos aqui com a Caraíba, uma Sazon com maracujá, que ganhou o concurso na Trópica, e foi envasada no Mundial de Laber. Uma cerveja de coloração bem turfa, um aroma que remete ao maracujá. O sabor tem uma certa acidez, e uma presença um pouco dos lúpulos. Essa acidez, ela permanece na persistência. Caraíba, a Sazon com maracujá, que ganhou o concurso na Trópica, e está presente aqui no Mundial de Laber, em Rio 2019. Estamos aqui na Antuérpia, com a Nikita Vanilla Orgasmo, uma roxa Iberia Mistralte, com baunilha baunilha e lactose, 11,3% de teor alcoólico. Um creme muito bonito, uma cor muito bonita. Um aroma espetacular. Um aroma sensacional. A baunilha está presente, combinando com chocolate, e uma nobre leve de café. No sabor, você tem uma presença do álcool, do café e da baunilha. E a persistência atrás, o amargor do mal de torrado, algo do café e algo da baunilha. É a Nikita Vanilla Orgasmo, uma roxa Iberia Mistralte, com lactose e baunilha da Antuérpia. Estamos aqui, com o Mundial de Laber, com a Mago Dioglom, uma Joyce Ipa, de 6,1% da Modbrau. Um aroma suave de núcleos, uma coloração muito bonita. Um corpo leve, levemente frutado, esse frutado remete aos núcleos. Fica um leve amargur no final, a Mago Dioglom, Joyce Ipa, da Podbrau. A Mago Dioglom, é a Rocha Iba, da Podbrau, ao Carmener, envenencido em barril de vinho Carmener, por 2 anos. 11,7% de teor arocônico. Um aroma extremamente complexo, levemente doce, sem presença do amor. Uma cor belíssima. Um sabor extremamente complexo. Com notas de madeira, notas frutadas, uma forte presença do álcool. Montas de uva, sensacional, sensacional. Na persistência, você tem o Amar Gordo Malte, mas a presença dessas lotas frutadas, das lotas de madeira. Uma cerveja espetacular. Mar deline, Ré Rodebots, ao Carmener, da Podbrau. Mar deline, Ré Rodebots, ao Carmener, da Podbrau. Estamos aqui na Viper. Vai, pra cá. Uma colaborativa com a Mar Real. Com o Renan Gordo e Viper Barulenguesas. 4,9% de teor arocônico. Um aroma altamente condimentado. Coloração bem escura, bem estraute. O sabor resgata a pegada de café, que não traga o aroma. Bem neve. Corpo bem neve. A pegada condimentada aparece no aroma e um pouco na persistência. A tragar uma colaborativa da Viper, com a Mar Real, usando bebedura kivak norueguesa. O caro do 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 caro. Vamos aqui no estande da Horace Nadler. Com um drink. Yellow on the Rocks, que é uma Belgian Blood Ale, com gelo e frutas amarelas. Uma cor belíssima, um creme muito bom, um aroma riquíssimo e frutas amarelas. Muito, muito interessante. Apesar de uma Blonde Ale, ela é leve, os sabores de fruta estão muito presentes. O gelo acrescenta uma refrescância muito maior e suaviza a bebida. Muito interessante. A Yellow on the Rocks é uma Blood Ale, com frutas amarelas e gelo, na hora que é servida, aqui na Orange Nadler, no Mundial 2019. A Yellow on the Rocks.